A Prefeitura Municipal de Correntes, através da Secretaria de Cultura, realizou no último sábado, dia 1 de julho de 2023, o primeiro concurso de quadrilhas juninas estilizadas do município. O município recebeu sete quadrilhas, as quais concorreram a R$ 3.000 em premiações, com colocações do primeiro ao quinto lugar. A grande campeã foi a junina Raízes do Agreste, da cidade de Palmeirina. A vice-campeã foi a junina Chita de Ouro, da cidade de São Bento do Una. O terceiro lugar foi ocupado pela junina Lago Serrano, de Lagoa do Ouro. O quarto e o quinto lugar foram das juninas Matutos do Sertão de Iati e Pisa na Brasa de Itacaimbó. Seguindo a ordem de classificação, a junina Chapéu de Palha de Igapó, povoado de Lagoa do Ouro e Cangaço Santa Fé, da cidade de Bom Conselho, ocuparam a sexta e a sétima colocação. Foram julgados os critérios figurino, marcador, criatividade, coreografia e musicalidade. Além das premiações em dinheiro, as quadrilhas receberam também troféus, placas de participação e certificados. O evento aconteceu no Palhação do Povo Cícero Sanfoneiro e concluiu assim as festividades juninas do município. Ressaltamos a presença do deputado estadual Claudiano Filho, que se fez presente na abertura do ciclo junino, no dia 2 de junho e agora durante o encerramento do mesmo. Estiveram presentes também o secretário de governo Edmilson da Bahia, ao lado do vice-prefeito Demilton Júnior, vereadores e equipe de governo. Por meio da Secretaria de Cultura, fica gratidão a cada parceiro que contribuiu para a realização dessa grandiosa festa. O Palhação do Povo 2023 já deixa saudades a todos os brincantes, artistas e a população em geral. Nosso ciclo junino foi concluído com chave de ouro através do concurso e o show de cada quadrilha que encantou a todos no Arraiar. Essa é mais uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos. Prefeitura de Correntes. O desenvolvimento continua. É daqui para melhor. Para todas que vieram participar desse evento, vamos nos unir cada vez mais. Vamos fortalecer o movimento junino no Arraiar de Pernambuco e na nossa região. União, união, união acima de tudo.